É Natal, começa a pintar o clima de paz no seu coração. É Natal, magia que faz o mundo cantar a mesma canção. É Natal, começa a pintar o clima de paz no seu coração. É Natal, magia que faz o mundo cantar a mesma canção. Um ano inteiro pra mostrar que tudo que foi bom valeu. Um novo amigo que se fez, merece o pensamento seu. Atraça o mundo sem pensar, em raça, coro e religião. Um sentimento universal, se cruzar o sentido. É Natal, é Natal, é Natal de amor. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal de amor. É Natal, é Natal, é Natal de amor. A ceia de Natal para mim é o principal. Ver a mesa cheia, isso é que é legal! Comidas frutas, doces, melancia. Ai, que delícia! Comer bastante para mim é tão normal. Toda a família reunida ali na mesa. Traz boa energia e espanta a tristeza. Os outros galheres se misturam com as vozes. Quem quer doce de coco? Quem vai quebrar as nozes? A ceia de Natal para a magalia principal. Ver a mesa cheia, isso é que é legal! Comidas frutas, doces, melancia. Ai, que delícia! Comer bastante para mim é tão normal. E para a durinha, eu sei que não é feio Dizer que o meu prato predileto É o prato cheio Você vai ver como é legal Brincar de dar presente nesse Natal Você vai ver como é legal Brincar de dar presente nesse Natal Pegue um brinquedinho que você não usa mais E faça um presente, já que falta ele não faz Fazendo a alegria de alguém você vai ver Vai descobrir que dar é bem melhor que receber Você vai ver como é legal Brincar de dar presente nesse Natal Você vai ver como é legal Brincar de dar presente nesse Natal A mesma alegria que você teve ao ganhar Vai dar pra quem agora também vai poder brincar E diga obrigado quando der o seu presente Porque é nessa hora que você fica contente Você vai ver como é legal Brincar de dar presente nesse Natal Você vai ver como é legal Brincar de dar presente nesse Natal A bola rodovia nas mãos das meninas A bola arrepia nos pés dos meninos A bola rola, a bola pula, pula sem parar A bola decola, faz curvas pelo ar Bola redonda, bola girando Pra lá e pra cá, indo e voltando Bola redonda, bola redonda, bola girando Bola redonda, bola girando Pra lá e pra cá, indo e voltando Bola redonda, bola redonda, bola redonda Bola redonda, bola redonda, bola redonda Bola redonda, bola redonda, bola girando Brinquedo no para-brisa Aquele ventinho bom E a buzina tocando Bibifofó 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 Carrinho de brinquedo é melhor que o de verdade O chover pequenininho tem mais imaginação Não ultrapassa os limites de velocidade Não faz manobra errada Nem anda na contramão E o melhor desse carrinho Que não usa gasolina É que ele não faz o mar Se não tem poluição Sou a bonequinha de pano Gosto de sorrir E agora estou muito contente É que o Natal está chegando E logo, logo sei que vou virar presente Uma amiguinha sei que vou ganhar Pra nos braços dela descansar É que o Natal está chegando E logo, logo sei que vou virar presente Com minha amiguinha sei que vou ficar Brincando de casinha e quarto enfeitar Você vai ver como é legal O caso da presente nesse Natal Você vai ver como é legal O caso da presente nesse Natal Com minha amiguinha sei que vou ficar Brincando de casinha e quarto enfeitar Você vai ver como é legal O caso da presente nesse Natal Você vai ver como é legal O caso da presente nesse Natal Seja de planos infalíveis que só falham Chega de levar memória sei que vou ficar Brincando de casinha e quarto enfeitar Coelhadas durante todo o ano É tempo de paz e agonia Até Natal É o tempo fidel Para mudar de plano Encontramos o ciclo a participar De a nossa turmina Nesse plano de família sem igual Em vez de fazermos desatendido presentes Nós é que daremos os presentes de Natal Plano de Natal pra quem precisa acreditar Que ainda é possível Ganhar presentes que não esperava Este é o verdadeiro Plano de Natal pra quem precisa acreditar Plano de Natal pra quem precisa acreditar No Natal é legal no Natal É que toda a família Se leone nesse dia Pra viver a alegria Pra viver a alegria De estar presente Leber palentes Ficar contente Tocar presentes Quem não gosta disso Só pode tá doente O Natal é legal no Natal Olha quanta coisa boa a gente faz Manda cartões com mensagens de paz Os brinquedos no Natal Os brinquedos não se usam nós Cresce um clima de bondade E felicidade Tudo é muito bom quando é Natal O Natal é legal no Natal Não se esqueça de ajudar aquele que precisa, hein O Natal é legal Sabe, amigo, que você não vê faz tempo? Manda um recadinho O Natal é legal E tem beijinhos pra vovó, pro vovó, pro titio e pro titia O Natal é legal Quanta alegria Sabe quando dá aquele aperto no coração E bate uma vontade de ser ruim De fazer só o bem Você olha em volta E vê que todos são iguais E vem um desejo Pra dividir tudo o que tem Não se assuste É o Natal que está chegando É a bondade se espalhando É a bondade se espalhando É o Natal que chegou É a festa do amor e da família Que vem trazendo alegria É o Natal que lhe abraçou É o Natal que existe dentro de você Mostrando o que dá É bem melhor do que receber É o Natal que existe dentro de você Mostrando o que dá É bem melhor do que receber É a bondade se espalhando É a bondade se espalhando Não se assuste, é o Natal que está chegando É a bondade se espalhando, é dezembro que chegou É a festa do amor e da família Que vem trazendo alegria, é o Natal que lhe abraçou É o Papai Jura que existe dentro de você Mostrando que dar é bem melhor do que receber É o Papai Jura que existe dentro de você Mostrando que dar é bem melhor do que receber É o Papai Jura que existe dentro de você Mostrando que dar é bem melhor do que receber É o Papai Jura que existe dentro de você Mostrando que dar é bem melhor do que receber Quando chega dezembro eu sempre me lembro que é hora de escrever pro Papai Noel Então eu conto tudinho que fui muito bonzinho E envio com carinho essa cartinha de papel Ou se não mandou um email Mas eu não peço presente Pois eu sei que tem gente que precisa muito mais do que eu É isso aí, precisa mesmo hein Além do mais qualquer um aí faz, eu sei Um brinquedinho pode ser pequenininho ou pode ser grandão É fácil fazer viu, é só pegar um papelão Lápis e cor, seja o que for Daí é só usar a imaginação Que presentinho meu irmão Tá na mão Agora se o Papai Noel me der uma bola Hum, aí a coisa melhora Mas deixa ele ajudar primeiro os que não tem Mesmo que por esse motivo meu amigo A gente fique de fora Então eu peço a paz Porque eu sei o que ele traz Quando passa voando no céu É um velhinho, é um velhinho Tem a roupa bem belinha Uma vara bem branquinha E um bovinho que ele usa de chapéu É um velhinho, é um velhinho Tem a roupa bem belinha E uma vara bem branquinha E um bovinho que ele usa de chapéu É um papai Noel 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 Pode voltar tudo Branco e geleiras pra todo lado A neve cai-se para Ué, 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 ué É frio da mar O papai Noel este ano de presente de Natal Deu férias a seus doentes Numa ilha tropical E os novos ajudantes chegaram Ao Bolo Norte Não temos medo do frio O papai Noel deu sorte Ajudar o papai Noel A entregaram os presentes Ver as crianças felizes É o que nos deixa potentes Um bem é pouco, dois é bom Três é melhor Cantem, cantem, cantem Até aprender decor Um bem é pouco, dois é bom Três é melhor Cantem, cantem, cantem Até aprender decor Um bem é pouco, dois é bom Três é melhor Não, não Não O milho é pouco, cinco é pouco E o é melhor Vamos, vamos, vamos Ajudar o papai Noel 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 Ajudar o papai Noel